Olha o que o Dudu falou entre levar o Hendrick e agora surge o pedido de volta do Luiz Adriano. Olha o que o Dudu falou do Hendrick, que é um menino que está arrebentando na Copa São Paulo, 15 anos, está todo mundo pedindo ele no Mundial. Vamos ver. Eu, particularmente, se eu fosse o presidente, se eu fosse o Abel, se eu fosse decidir se alguma coisa, eu levaria sem dúvida. É um menino que pode estar lá com a gente, demonstrou isso ali no treino, mas como eu falei, a gente sabe que não pode botar tanta pressão no menino, menino de 15 anos. Então, se eu fosse o clube, eu levaria e ainda daria oportunidade para jogar, porque a gente sabe que os jogadores diferentes têm que jogar, têm que demonstrar o seu futebol. Olha que loucura, a camisa do Hendrick é mais vendida que a camisa do Dudu. O moleque tem 10 dias de mídia, está vendendo mais camisa que o Dudu. Leva um, leva o Luiz Adriano, leva o Hendrick ou leva os dois? Uma coisa eu te garanto, o Luiz Adriano não vai. Não vai. Ele voltou agora a treinar também, não vai. O Luiz Adriano está fora. Ele está pedindo para ser reintegrado e foi negado essa possibilidade nesse momento. Ele está fora. O Luiz Adriano é carta fora do baralho, pelo menos para o Mundial. Depois, vai ver o que vai acontecer lá, aí mais um pedido de desculpa, o Palmeiras não acha o 9, pode até ser que seja reintegrado. A vontade, a fome com a vontade de comer, vamos cruzar. Nesse momento, não. Agora, o Hendrick é uma bela questão. Eu acho que é um negócio... Eu levaria. Você acha uma questão mesmo? Eu acho. Até porque ele tem 15 anos. Eu levaria, Veloso. Para mim, ele está lá no avião. O que eu vejo é que a opinião do Dudu é importante a gente ouvir. Para ele falar publicamente isso. Está falando publicamente, ele está acompanhando o menino dos treinos. E é o pensamento do elenco. Não, no nível do treinamento. Porque, às vezes, um menino de 15 anos, no treino, ele dá onda. Fica acanhado, né? Fica acanhado. Agora, se o Dudu está falando, e ele citou, nos treinos o menino está demonstrando. Então, aí, já é importante a gente ouvir o que o Dudu tem para falar, dizer isso, porque já é uma informação que a gente não tem. Ninguém tem, né? Que está fora do Palmeiras. Então, o Dudu dizendo que o moleque, o garoto, realmente nos treinos vem também chamando atenção, aí já é um fator importante. Eu não vejo diferença de moleque para garoto. Eu acho moleque um jeito tão carinhoso. Não, é que é sempre mais pejorativo. Não é, pelo contrário, é carinhoso, é irreverência no futebol, é coisa que a gente perdeu. Eu entendo o que você está dizendo, Peloto. É, não é o caso. Mas eu vejo o moleque como uma coisa legal, um cara irreverente. Moleque irreverente. Que vai para jogar, que vai para arrebentar. Politicamente correto, tem hora que não traduz a realidade. Eu acredito, se o Abel, ele preza tanto, ele gosta tanto desse jogador jovem, eu tenho certeza que esse moleque está com a vaga carimbada para o local. Eu acredito também que ele vai. Eu acredito que ele vai. Mas é muito louco vender mais camisa que o Dudu. Então, qual é o número dele no profissional? Ele tem número no profissional? No profissional, não sei. Vamos ver a lista do Mundial. É, porque está vendendo, né? Mas que... É só dar essa camisa. Que é a 9, né? Está usando a 9 da base. Está usando a 9 da base. Não, então, mas se der a 9 do time de cima, é maravilhoso. O moleque que puxa... Davidson já está com a 9. Ah, é, o Davidson e a 9, claro. O moleque que puxa aquela bicicleta... Toma. Não dá, não dá. Não dá problema, mano. Que problema de quê, rapaz? O Dudu não pegou a do Rony? O Dudu não pegou a do Rony? Não, mas espera aí. A inscrição do Mundial... É segunda-feira. É segunda-feira, não. A 9 é do moleque. Você dá 9 para ele? Gajo, dá 9 para o cara. Ah, ia ser muito legal. O moleque que puxa a bicicleta que ele puxou, cara. Vai ficar fora da área, velho. Cara, confusão. Não, confusão não. Tem que dar mesmo também. A mulher não prometeu, é uma fera. Mas dança. Olha a fera aí, ó. Não veio, não veio. A fera já nasceu. Será que ele não veio? Ele não veio, ele já estava. Já estava. Abriram a jaula só. Estão demais. Olha, está até levantando na cadeira. Olha o slogan, velho. Levanta, só vai. Estava naquela posição de ver no televisão, largado. Já ficou. A tia Lela... Consulta médica, quando o cara vai abrir o exame. Você levanta na cadeira e fica apavorado. Olha, a tia Lela não mentiu. O teste do Covid, velho. O cara te chama. Fiz ontem, graças a Deus. Eu também fiz. Fiz ontem não. Só é o resultado ontem. Nada. A tia Lela não mentiu. A tia Lela disse que atrás deu uma fera. Ela só não falou que ela ia contratar. Ela falou que ela ia contratar. Ela contratou. Ela tirou lá da base e falou bem assim, ó. Minha fera está aqui, ó. Vocês vão ver ele como um leãozinho. Aí, esse moleque com a nove vira uma história. Vai tirar a nove do Davidson, que acabou de fazer gol. Até brincadeira, Fernandinho. Cara, o Davidson é boa, gente. Fala, Davidson. Você libera a nove aí para o moleque. O Davidson vai lá, faz duas dancinhas do TikTok e ele dá a nove. Vocês não dão a moralzinha para o Davidson. Vou dar uma moral para o Davidson. Vamos mudar a camisada. Eu renovo o contrato do Davidson. Pronto? Dezenove, noventa e nove. Dá para ele a camisa. Um mais oito. Dá para o moleque. Sete mais dois. Seis mais três. Sete mais dois. É coisa dela. Não. Dá a nove para o moleque e já era. Eu vou te falar. Isso daí ia ser uma ação de marketing monumental. Se esse moleque mete um gol em qualquer momento. O patrocinador de camisa do Palmeiras deve ser impressionando. Eu estou seguindo o menino, né? Do dia que ele fez o gol para o outro, o Instagram dele aumentou cem mil. Ah, mas vai. Assim vai, né? Vai. Cara, o moleque puxa uma bicicleta de fora da área. Não, aqui não foi bicicleta. Foi uma meia... Ele puxou a bola. Ele quis fazer. Não foi. Foi uma puxeta. Mas ele teve a atitude para fazer. Uma capucheta. Ele teve a atitude para fazer, cara. Um improviso dele. A primeira coisa que todo mundo vai fazer é se porrar de medo. O cara mata no peito, a segurança, a segurança, a confiança. O moleque está num momento de ascensão. Está no mel. Está no azeite. Ele está no azeite. Bruno, a melhor coisa a ser escutado... João falou ontem, João Paulo falou ontem. Não tem como. O moleque é diferente. Ele tem força física. É um cara da base que acompanha ele desde cedo. Não foi porque tentaram segurar ele muito tempo. Aquela conjunção de preparo físico. Não tem como. Você chega uma hora... É o biológico do moleque. E você chega uma hora que o moleque pede passagem e não importa a idade. É isso. Tem que botar na... Tem que botar. Já tem que levar, dar nove nas costas dele. Eu acho que ele vai. Eu tenho certeza que ele vai. Também. Eu quase certeza que... A primeira pré, ele está fora. A primeira lista pré... Ele não existia. Ah, mas ele não existia. Não, claro que sim. Não, mas não... Para a gente. Não tinha começado a copinha. Não, não. Para o Palmeiras, não. Não, mas você botar na arena é outro par. Ah, sim, claro. Botar na arena e mostrou que ele é gladiador. É. Botar na arena e não se esconde. É o que o Dudu falou. Treinos e depois. E é gato. Levar, galar e até às vezes usar. É que é um leão. Acho que amanhã, amanhã, ele vai assinar o passaporte, ou melhor, a ficha de inscrição do Mundial, o Palmeiras.